Tivemos aí uma votação que estava dentro daquilo que vinha indicando as pesquisas, no caso, para o presidente Lula, e como você mencionou, o que saiu ali um pouco daquilo que vinha sendo colocado foi os 43% do Bolsonaro. O que, num olhar imediato, eu posso identificar duas coisas. Uma parte do voto útil que veio da Simone e outro do ex-ministro Ciro Gomes, provavelmente pode ter ido, sim, para o Bolsonaro. O que indica uma coisa. O que permaneceu com Ciro e Simone são votos que não têm identificação com o bolsonarismo e nem com ameaças à democracia. Isso é um sinal muito bom.